Música Estamos de volta com mais um episódio de Suicodem 2 A Perica está aqui triste com seu ursinho Desculpe Perica, eu acordei você, não acordei? A gente só quer falar, ele quer falar muito Está tarde, eu vou dormir, Naruto Oh, que fofinho É, vamos tirar aquele ronco Bem, o que aconteceu no último episódio? No último episódio a gente entrou em music Basicamente isso, a gente conseguiu curar a Ilda E entrar em music Ha 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 Não fiquem tão escrotos, Naruto, Joey Ei, velhote, tire a gente daqui, rápido, rápido Vocês sabem quem eles são? Tirem eles daqui Sim senhor, só um segundo, minuto Ha 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 ha, então vocês estão bem? Eu estava ficando preocupado Nós tivemos uma pequena pedra no caminho, mas nós estamos bem Ah, de alguma maneira vocês todos parecem um pouco mais velhos, um pouco mais durões Bem, por que vocês não vão para a nova taverna de Leona? Todo mundo está lá É, perto de... Ah, ande por aí que você vai achar E Naruto, Joey, me encontrem no... na prefeitura futuramente Tem alguém que eu quero apresentar a vocês? Eu e Naruto? O que? Eu vou também Não é... não é justo que apenas Naruto e Joey possam ir Ok, vem você também garotinho Ok, você também pode vir Bem, eu vou estar esperando você na prefeitura Naruto, Joey e o garotinho Também podem vir Ou a prefeitura está no... no norte da cidade Bem, estamos libertos finalmente Estamos na cidade de Mews Novamente Vamos olhar as coisas legais que tem por aqui Loja de... loja de item Loja de item... não, loja de item vou por último Porque às vezes é melhor você matar todo mundo com golpes bons Do que se curar com itens Ou se proteger com itens Ou usar itens para atacar É melhor ter o golpe em você Do que precisar de itens para usar esses golpes Então eu vou primeiro Cadê o lugar? Aqui Que eu tenho algumas paradas para Juntar a alguns dos meus personagens Welcome Bem-vindo Oh, procurador Eu quero Colocar Na verdade Eu vou primeiro Eu vou primeiro Desculpa, gente Eu vou primeiro no... na taverna Porque eu quero trocar as pessoas que estão comigo Eu não estou feliz com as pessoas que estão comigo Ué, cadê a... Ah, aqui Vitor me contou o que aconteceu Estou feliz que vocês todos estão bem Eu estava preocupada Bem, por favor, tome conta de pílica Deixa isso comigo É melhor você apressar Você não vai querer deixar ele... esse cara esperando Não, mano... não, mano... não é isso que eu queria fazer, não... Ah, a prefeitura está ao norte Se apresse... se apresse-se, vá... Ah, ué, eu quero trocar as pessoas que estão comigo Estou bem? Estou bem É, não dá para fazer isso agora, não Então depois eu faço Tomara que a gente não seja atacado Que aí depois disso também vão no ferreiro Faço tudo o que tem que fazer Ah, você veio Por aqui Bom, que bom Vocês estão todos aqui Vocês estão um pouco atrasados Mas eu acho que está tudo bem Ela é uma mulher muito atrasada Quem iremos conhecer? Bem, você vai descobrir logo, logo Venha, vamos lá Você, Vitor, certo? Por favor, entre O... a sala da... da conversa... é logo na frente Vitor se juntou à festa Mudar a formação? Muda, porque... não sei, não vai acontecer... não deve acontecer nada, mas... Está na minha traice, porque está com menos HP Diga a eles para se apressar e decidir As pessoas de título estão sempre... são sempre iguais Como mensageiro, nós mandaremos Flit, ele não vai falhar conosco Como mensageiro, nós mandaremos Flit Ah, sim, imediatamente Como sempre Senhora Anabelle... Lady Anabelle Seu julgamento está... além da compre... Sei lá Eu não preciso do seu pelassaquismo Meta o pé agora Eu não tenho tempo para pessoas que as bocas são mais rápidas que seus pés Sim Ah, well... Ah, você veio, Vitor Ela é foda Eu ouvi você no trabalho várias vezes, mas você ainda me surpreende Então, é verdade? Eu ouvi que você perdeu seu forte Sim É... perdi muito mais que isso Bem... é... Não... bem... não demorou muito para eles quebraram o tratado de paz Esse Lucas Blast é uma verdadeira besta Eu estou com medo que essa guerra não vai terminar até que o estado ou o reino de Highland entre em ruína É... ele é louco É um lobo treinado no... pelo cheiro de fogo e do gosto de sangue Ele não pode ser confiado Então, o que traz você aqui? Eu vejo que você trouxe três crianças com você Sim... esse é Naruto Esse é Joey E essa garotinha é... Nanami Sim, sim, Nanami É... essas crianças... mais alguma outra chamada Pirika É... você pode levar mais quatro? É... eu ia deixar eles comigo Mas... você não sabe... nunca se sabe quando a guerra vai acabar Vai se chamar Bem... Bem... você não pode levar essas crianças com uma batalha para você Uma batalha com você, mas... Joey Joey Arthrides Como você sabe meu nome? Existe um homem nobre no país Da cidade de Ikiaru Com... o filho que tem o seu nome Não está certo, Jess? O mais velho de dois filhos Ele... atualmente é um fugitivo de Highland Que foi culpado por traição E você, Naruto e Nanami Naruto, você foi... você... Seu pai adotivo... é... tinha o nome de Genkaku? Hã? O que? Como você sabia? Como você sabia sobre vovô Genkaku? É... eu ouvi sobre o mestre Genkaku Que adotou duas crianças É... eu pensei que seus nomes eram Naruto e Nanami Mestre Genkaku? Isso significa que... Vitor, eu vou falar para ele sobre isso Até lá, Naruto, Nanami, o mestre Genkaku está em boa saúde? O vovô Genkaku morreu há um ano atrás Ano passado Entendo... eu entendo... então nós não fomos capazes de nos perdoar pelos crimes sobre ele Sim... bem... vamos conversar sobre isso quando tivermos mais tempo É... agora nós temos que nos apressar sobre o exército de Highland Jess... É... eu estou deixando esses três sob sua custódia Ok, my lady Entendido... Talvez eu apareça aqui mais tarde Eu vou estar esperando por isso Ok, você... eu vou estar na Taverna da Leona Vocês... é... dá uma olhada por aqui por um tempo E volte quando você estiver cansado Vejo você por lá Bem Naruto, Joe e Nanami Sinta-se livre para andar pela prefeitura e até falar com os guardas Mas não atrapalhar a Lei de Anabelle Se você precisar de alguma coisa fale comigo Agora me deixe em paz que eu tenho uns trabalhos para terminar Ei... por que não exploramos um pouco? Explorar? Você vai entrar em perigo Não se preocupe, não se preocupe Ele disse que é ok a gente dar uma voltinha Bom dia, você tem alguma petição? Ah mano, se eu ficar conv... Nossa, não, Deus me livre ficar traduzindo essas falas croutas aí O cara fica lá sobre os impostos de renda Tá, aqui não dá para entrar Deve ser o quartinho das tranças da Anabelle com o Vitor E aí, o que você vai falar? Você precisa de uma licença para ter um negócio na cidade de Mills Eu espero que eu consiga um logo logo Uma licença no caso Ah, eu não estou fazendo nada especial Eu só gosto daqui porque tem muito espaço Mas esse é o único tamanho que a gente tem É... mas o que você está falando? É... esses são uniformes da Brigada Nova O que nós podemos fazer com esses? O que é isso? Ah... Naruto, Joey, eu tenho um pedido Você ouviria? O que é isso? O exército de Luka Blight está acampado em nossa fronteira entre Muse e Highland. Eles vão atacar aqui em Muse logo logo. Eu gostaria de saber quantas provisões eles ainda tem com eles. Nós temos alguns uniformes da Jovem Brigada para nos ajudar a infiltrar. Naruto, Joey, vocês foram da Brigada Jovem, certo? Nós não temos nenhum outro uniforme, então você faria isso para a gente? Então você quer que a gente se infiltre no acampamento do exército de Highland e descubra quantas provisões eles tem? Isso está certo? O que não pode ser perigoso? Bem, um pouco, mas isso vai ser de grande ajuda para a Muse. Nós podemos descobrir quantas provisões eles tem. Isso vai dizer se eles estão planejando uma parada rápida ou uma parada bem devagar. O que você acha, Naruto? É, nós podemos fazer isso, sim. Porque isso é perigoso. Realmente, obrigado, você é o orgulho de Muse. Ei, aqui estão os uniformes. Eu acho que você sabe como usar eles. Agora vá para a fronteira com Highland. É só seguir a estrada ao Nordeste. Eu vou alertar os guardas que estão no nosso lugar lá. Bem, conseguimos os uniformes, mas não temos escolhas. Eu estava preocupado com você, Naruto, Joey. Então eu apenas tenho que ir com vocês. Ok, vamos parar na taverna da Leona e arrumar uma galera para ir com nós. Naruto, talvez nós podemos ser de alguma ajuda, afinal de contas, né? O que você está falando, e se isso ficar perigoso demais, nós temos que fugir daqui, Joey. É, isso aí. Fugir acontece, né, mano? A vida é feita de fuga. A vida é feita de indecisão, de separação. A vida é só discórdia. E tá, eu tenho que achar o ferreiro daqui. Na verdade, eu tenho que ir na taverna da Leona primeiro para juntar uma galera. Aí eu vou botar magia neles. Botar magia neles. Magia neles. Melhorar os equipamentos. Ah, bom que você voltou. Mas, se você está procurando por Victor e Fick, eles estão procurando soldados. Bem, na verdade... Hum, isso não parece uma ideia muito boa, né? Mesmo assim, nós ainda temos que fazer a nossa parte para ajudar. Bem, então, tente o seu melhor. Mas, não se esqueça que tem uma coisa que é tentar demais. Eu quero que você leve alguns amigos com vocês para o acampamento de Highland. Obrigado. Quem eu vou levar? Eu vou levar... Pô, foda que... Hum, ó, o estilo tá fraco. Tá... Isso aí eu não gosto. O Kimson gosta do Kimson. E... A Millie. E a Millie é bom porque a Millie tá forte. Agora, bota o tiro na frente. Troca ele com ele. Tá... Acho que tá... Tá bom assim. Tá na moral. Ok, boa sorte. E volte... Segura. Eu vou falar Victor e Flick quando olhar com ele. Olhar pra eles. Falar com eles. Bem, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Vou fazer todas as coisas que eu tenho que fazer no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. É nóis! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.